Música Enterrado na vergonha que eu estava Nem poderia carregar este peso Eu estava, amor, até te conhecer Eu estava respirando, mas não vivi Minhas falhas tentei esconder Eu estava, amor, até te conhecer Chamou meu nome da serpultura Eu saí da escuridão Glorioso dia do Senhor Chamou meu nome da serpultura Eu saí da escuridão Glorioso dia do Senhor Música Música O misericórdia salvou minha alma Sua liberdade é tudo para mim O velho homem se foi Jesus te conhece Jesus te conhece Chamou meu nome da serpultura Eu saí da escuridão Glorioso dia do Senhor Música Chamou meu nome da serpultura Eu saí da escuridão Glorioso dia do Senhor Música Meu pecado era pesado Mas as correntes quebram com a Tua glória Eu era órgão Minha doutora Você me chama de cidadão do céu Doente estava Doente estava Me trouxe a cura Seu amor É o ar que eu respiro Abriu meus olhos Vejo o futuro Porque acabou Meu nome da serpultura Eu saí da escuridão Glorioso dia do Senhor Glorioso dia do Senhor Chamou meu nome da serpultura Eu saí da escuridão Glorioso dia do Senhor Glorioso dia do Senhor Inscreva-se Glorioso dia do Senhor Glorioso dia do Senhor Amém